Ae, você quer ajudar o canal a crescer e ainda receber conteúdo do Nerd todo mês na sua casa? Eu apresento a vocês a Nerd ao Cubo. São várias recompensas como camisetas, bonequinhos e muito mais. Todo mês vem algo diferente que você nunca vai saber o que é. E o bom é que com o cupom da URT você ganha 15 reais de desconto em qualquer assinatura. Se ficou interessado, link na descrição. Escute as 12 músicas do Drop Collapse no primeiro link da descrição. Eu sou o Doutor Otor Octavos e depois de longas batalhas contra o Homem-Aranha, o meu corpo chegou ao seu limite. Me disseram que eu morreria em alguns meses. Mas, graças a minha genialidade, eu consegui concluir o meu plano. Trocar minha mente com a de Peter Parker Mas quando eu vi morrer algo em mim mudou Eu prometo ser um herói de verdade Eu vou ser um herói superior Depois que trocamos de corpo, de alguma forma enxerguei O preço da vida dos outros, de uma forma que nunca pisei Quero ser alguém melhor, pois no fim foi isso que eu jurei Mas eu não posso fazer as coisas do jeito que você fez Uniforme modificado, garras foram colocadas pra facilitar O Peter era inteligente, só que desorganizado estudou pra anotar Lutando contra o crime, também pude perceber Que sempre encontrou a sua própria força Para nenhum inimigo morrer Mas qual é a minha genialidade? Eu posso fazer o cumbá? Eu posso fazer o cumbá? Eu posso fazer o cumbá? Eu posso ter o cinismo no direito Abra o te usa, desemploma dando você na frente de todos Mas tem algo errado É como se alguém segurasse os meus socos Não vou voltar atrás O amigo da vizinhança Não sou mais Eu prometo continuar o leitador que deixou Mas pra isso melhorar, tenho que ser superior Morar em um superior Eu não acredito abutre como feta pai E não usar crianças pra cumprir os seus ideais Fique parado, cê não vai voar Até me explicar o que tá na sua frente Quantas crianças vieram lá se machucar Pelo seu plano, pelo seu plano doente Mas uma ameaça que agora sumiu Por que cê liga se esse verme se feriu Será que cê não vê que ele usava criança inocente pros seus atos Então não, eu não me porro se eu tiver exagerado Já se dá solta, já se não por onde passar Por conta da minha escolha Esse verme escapou e voltou a matar Sempre eu prometo que vou dar um jeito de libertar cada um desses efeitos E o mais importante é que esse maluco aqui Não vai matar mais ninguém Já chega, tô cansado de isso sempre acontecer Os efeitos que você tinha Só tem antes que tiver E digo que merda eu devo fazer Deixar no até e de novo prender Quero que me fale, vamos me responder O que porra devo fazer? Não me mate, por favor Escutou isso, Otto? Talvez tenha uma chance de salvá-lo Curá-lo Entendeu agora? Por isso não matamos Porque sempre é esperança Porque as pessoas podem mudar Isso não muda nada Nada Quem diria até assassino chora Mas acredite, cê não vai mudar agora Se somos o que somos, você sempre será um monstro Ou seja, só tem um jeito de resolver essa bosta Otto! Não vou voltar atrás O amigo da vizinhança Não sou o pai Eu prometo continuar O legado que deixou Mas pra isso melhorar Tenho que ser superior Monteria superior Monteria superior Monteria superior Monteria superior Monteria superior Monteria superior Relatório do incidente do dia 31 de outubro de 2018 Às 19 horas, uma tela com alcance de 400 metros Foi lançada no centro da loja de departamentos Tokyo Uma filial de Toyoko Seu objetivo É usar pessoas como itens Já começamos a agir E enviamos a feiticeiro Satoru Gojo Para resolver a situação